Fala aí meus amigos e amigas do canal Spoiler News, tudo beleza? Estamos aí com alguns vídeos comprometedores, né? Divulgados pelo ex-pedreiro de Joyce Housel, Silvio Furtoso. Atualmente ele é empresário de renome. Ele divulgou em seu Twitter alguns vídeos e algumas conversas, né? Que até algumas intimidades que ele teve para com ela e dela para com ele. Então ali ele postou, publicou alguns vídeos e ele informou em um dos vídeos. Mostrou seu celular, sua conta bancária. E informando que teve um TED de 90 mil reais para conta dele, para que ele se calasse. Então ele publicou isso tudo em sua página, no seu Twitter. E isso tem sido o assunto que tem repercutido no dia de hoje. Então eu consegui juntar todos esses vídeos, estarei postando aí para vocês. E que vocês possam acompanhar. Junto com o vídeo eu vou estar botando alguns recortes também dessas conversas no Twitter. Não percam! Neste sábado, dia 2 de maio, às 22 horas, nós estaremos aqui no canal Sporting News fazendo uma live. Será a nossa primeira transmissão ao vivo. Estaremos fazendo com vocês, com mais três participantes, falando sobre a atual situação da política, do governo. Como essas últimas notícias, a questão aí da Joyce, sobre a ligação do Dória, falando com o Guedes, tentando tirar o Guedes do governo. Sobre a saída do Moro. Então estaremos aí discutindo, debatendo, para trazer uma informação legal, para trazer uma visão legal da política. Então estaremos aqui, neste sábado, dia 2 de maio, às 22 horas. Um abraço, espero vocês. Fiquem com Deus! Pessoal, então pessoal, estou aqui na minha casa, na beira da praia, bem sossegado. Estou esperando os vídeos da Joyce. Vai lá, Jojo! Posta, faz vídeo aí se defendendo, metendo o pau em mim agora. Fala um monte de bosta, igual você fala do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro. Fala agora o que você queria que eu fizesse com a imagem de Bolsonaro e do Carlos. Bota lá, se ninguém sabe quem eu sou, eu sou o Silvio Furtuoso. Eu sou o pedreiro da Jojo. C.P. da Fake News. Estou muito preocupado. Olha a minha cara de preocupado aqui, olha. Olha só. Olha a minha, está vendo isso aqui? Essas rugas aqui é de preocupação. Estou com 37 anos e já estou com rugas. Tentando ficar preocupado com medinho. Ficar preocupado com medinho de Joyce me chamar para CPI. É... Nossa! Meu Deus! Deixa eu ver se eu acho uma água de coco para me acalmar. Ô Macedo! Olha lá o que o Macedo está fazendo. O Macedo está arrancando o coco. Tem água de coco aí, Macedo? Para me acalmar um pouquinho que eu estou muito nervoso aqui. Pessoal, só dizendo para vocês aqui que eu dei uma entrevista para o jornal Correio do Vale, lá de Santa Catarina. Os caras andaram 2 mil quilômetros para vir aqui. Aí eu achei legal dar uma entrevista para eles. Então, se vocês querem saber de mais alguma coisa, jornal Correio do Vale. E a dona Joyce dá doidona. Já disse até que... É coisa que eu digo. A rainha da fake news agora disse que eu sou traficante de droga. Mas está tudo ok, pessoal. Beleza? Vamos esperar o próximo capítulo. Está um crime de tráfico de droga para mim. A senhora fica sabendo que eu agora, eu vou lhe processar por calúnia e defamação. Eu, eu vou lhe processar. Que eu salvei aqui o seu print. Que a senhora disse que o meu dinheiro vem do tráfico de drogas. A senhora me imputou um crime seríssimo de tráfico de drogas. Então, eu... Nossa, como eu quero ver a senhora na frente de um juizado. E outra coisa. A senhora é figura pública. Eu sou um cidadão brasileiro. Indignado com a putaria que a senhora faz. Tá? Indignado com a putaria que a senhora sempre fez com o presidente, com os filhos do presidente e comigo. Então, a senhora presta bem atenção no que a senhora falou. A senhora me imputou um crime de tráfico de droga. Levantando fake news sobre minha pessoa. Se fudeu de novo. O que é? O que é? É comer do próprio veneno. Tá? Isso aqui só tá aprendendo como é que se come do próprio veneno. Eu tinha avisado. Não foi uma nem duas vezes. Falei, para. Para. Deixa o homem trabalhar. O cara só não quer deixar roubar. O cara só não quer... O que vocês querem mais? Que desgraça de ganância pelo poder desgraçado que vocês têm? Vocês já não virou deputada? Senta esse rabo lá e fica quietinha. Trabalha, faz projeto para o povo. Não fica brigando, quebrando o palco com o presidente. Querendo poder, não. Puta que pariu. Isso é vergonhoso para vocês. Tanto para a senhora, como para a história. Para esses vagabundaiados aí que pegou carona com o presidente e depois traíram. Cambada de safado. postar no Facebook, na página dela, que acabou de levar os processos contra mim no Ministério Público. Que daqui a pouco ela vai postar os processos por danos indenizatórios. Danos indenizatórios do quê? Fala para mim. Do quê? Você não gosta de fake news? Eu achei que você adorava. Eu achei que você amava fake news. Agora eu estou falando uma coisa para você. Você acha que o povo é otário? Hoje é feriado. Nós estamos passando uma pandemia. O Ministério Público não está funcionando. Como é que você me processou com uma pilha? Você falou dos meus processos. Meus processos são antigos. Será que você não sabe ler? Que nos meus processos está escrito assim, ó. Extinção de punibilidade lá de Apucarana. Se enxerga, mulher. Tinha uns áudios aí. Estou dando uma repercussão desgraçada na internet. Então deixa eu clicar aqui em cima aqui. Ela me embloqueou. A merda é essa. Depois que viu que tinha se metido com o cabo errado. Acabou sendo bloqueado. Aqui, ó. Escutam aqui comigo. Desde chegar em São Paulo, cheguei há pouco para umas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs para cima de mim, entendeu? Então assim, pessoal, eu coloquei esse áudio dela no ar, chegou ao contato, ao conhecimento do presidente e aí depois para tentar me impedir que eu colocasse a boca no trombone, aí começou a acontecer isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui minha conta bancária para que vocês vejam. Eu abri a minha conta. Minha conta está aberta. Beleza? Agora eu vou no extrato. Deixa eu só sair fora aqui, ó. Para vocês verem, eu vou clicar aqui no extrato e vou sair fora de novo até abrir. Deixa eu abrir. Aqui abriu. Então, pessoal, deixa eu fazer subir ali para cima um pouquinho. Só estou limpando aqui para vocês não ver, não tem necessidade de ver os meus saldos aqui. Então aqui, pessoal, isso aqui é uma TED, ó. Vou abrir ali uma TED feita na minha conta hoje, dia 29 do 4. Para que isso aqui? Isso aqui é provavelmente para calar a minha boca, né? Só que eles esqueceram de dar uma olhadinha no meu perfil e ver que eu sou 199,9% Bolsonaro. Eles esqueceram de ver que além de eu ser empresário, eu sou trabalhador, eu tenho o Carlos na mão, eu estou com minha empresa, eu trabalho de pedreiro, eu ajudo meus pedreiros. Eu não preciso desse valor deles aqui. Parece um valor alto ali, mas para mim não é, 90 mil para mim não é dinheiro. Todo mundo sabe disso, que eu já ganhei muito mais que isso daí com as minhas empresas. Então, por ter saído de cima do One Time, só para vocês terem uma ideia, eu era um pedreiro. Isso aqui é o Macedo, dono do jornal Correio do Vale, que faz as matérias sobre a minha vida, né, Macedo? Macedo conhece a minha vida, ele está escrevendo um livro sobre a minha vida, por eu ser um ex-pedreiro que morava na rua. Saí de cima do One Time e consegui ganhar muito dinheiro usando o marketing orgânico das redes sociais. Então, todas as empresas que eu montei, deu certo, graças a Deus. Produtos de qualidade, muitos conhecem a Rebotec Brasil, que foi uma empresa que eu montei. Hoje ela não me pertence mais, eu vendi ela por muita grana, todos sabem que eu vendi ela por muita grana. E também eu sou dono da Veda Brasil e da churrascaria Pérola Negra na Bahia. Então, todo mundo sabe que eu não tenho necessidade de ser corrompido por 90 reais, por 90 mil reais. Então, lembrando aí a senhorita Joyce, que o tiro de vocês saiu pela culatra. Eu não sou corrupto, não vou me corromper. O áudio já está sobre domínio do presidente da república e sinto muito. Não é de fake news que vocês gostam? Então, agora, acho que a gente poderia se encontrar na... A gente chegar em São Paulo, eu cheguei há pouco para umas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs para cima de mim, entendeu? O Joyce Fudo ia dar copiar, grampear o meu telefone, grampear o seu e já tem todas as nossas conversas. Pode ter certeza que tudo que você planejou contra o Bolsonaro e contra o pessoal do Bolsonaro, o Carlos e o Eduardo, caiu por terra, tá? Infelizmente, eu quero, eu só quero que vocês me tirem fora disso, eu apenas estava fazendo um trabalho para vocês e eu não quero me complicar por causa disso. O Macedo acabou de chegar, caralho, quase que eu bato o carro, o Macedo acabou de chegar até lá na barreira, eu estou indo lá buscar ele, ele vai editar as matérias e tentar modificar, reverter essa situação aí. Só que o pessoal da barreira não quer deixar ele passar. Canal Spoiler News. Para se manter atualizado e ser notificado com novas notícias, se inscreva no canal, ative o sininho e participe nos comentários. Se gostou, dê um like. Nos ajude divulgando o trabalho. Agradecemos a sua participação e até mais. Agradecemos a sua participação e ative o sininho 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 e ative o sininho.